E não é a primeira vez que um jogador de futebol é alvo de um assalto desta natureza. Conheça agora outros atletas e treinadores que passaram por situações semelhantes. O jogador do Benfica, Otá Mendi, foi vítima de um assalto violento na madrugada desta segunda-feira. Mas não é caso único no futebol português. Recuemos até janeiro de 2009, quando o antigo avançado Futebol Clube do Porto, Domingos, Paciência e a família foram sequestrados e vítimas de um assalto em casa em Leça da Palmeira. Na altura, Domingos, treinava a académica. Os ladrões terão chegado a apontar uma arma à cabeça da empregada e mantiveram a família sequestrada por uma hora e meia. Levaram vários bens e troféus valiosos. Também no Benfica, Luizão não ganhou por o susto. Em agosto de 2012, o antigo jogador estava na Suíça a cumprir a pré-época com os encarnados, quando soube que a casa tinha sido assaltada sem que a mulher e as filhas se tivessem apercebido. Dois anos depois, e ainda no seio encarnado, Artur Moraes teve sangue frio e conseguiu afastar os ladrões da sua residência. O antigo guarda-redes do Benfica apercebeu-se da presença dos assaltantes através das imagens de videovigilância. Os suspeitos deram conta que não estavam sozinhos e colocaram-se em fuga. Já em dezembro de 2019, e enquanto Otávio entrava em campo na partida entre o Futebol Clube do Porto e o Fahenor, vários ladrões entravam na sua casa em Vila Nova de Gaia. Os assaltantes não contavam com a família do jogador. A mulher do Otávio surpreendeu pelo menos três suspeitos, que fugiram rapidamente, mas ainda tiveram tempo de levar joias e outros objetos valiosos. O caso mais recente leva-nos até julho de 2020, quando quatro homens encapuzados esperaram por Carlos Carvalhal em Braga após um jogo na Madeira. O então treinador do Rio Ave resistiu aos assaltantes. Os suspeitos ainda o agrediram e ameaçaram com uma arma branca, mas fugiram sem conseguir levar nada.